Olá meus amigos, canal Mono Amigo outra vez divulgando cultura do sertão ao agreste e do agreste ao sertão. Aqui estou na passagem molhada do sítio Alto do Moura, em custódia do sertão de Pernambuco. Peço outra vez que vocês se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe, dê o joinha para fortalecer o canal. Compartilhe os vídeos e ative o sino de notificações para receber todos os meus vídeos novos. Aqui pessoal, como vocês estão observando, é um rio, um rio que vem da região do Pajéu, para desaguar no ar sul do Denox, é um reservatório da cidade de custódia, que foi feito nos anos entre 1956 e 1958. Foi mais ou menos nessa data. Aqui é uma passagem molhada que antes era um difícil acesso para os condutores. Eu mesmo tinha um caminhão que transportava material de construção. Me atolei aqui no ditado popular várias vezes. Deixei o caminhão atolado porque para cruzar aqui era um Deus nos acuda. Agora tenha esse benefício da passagem molhada. Vocês já observam que aqui é sobre o rio, rio do Quintimbu, que vai diretamente para o ar sul do Denox, que abastece custódia. Uma parte abastece, outra parte está sendo pela transposição do rio São Francisco, com a adutora que vem do rio da Barra, para abastecer a nossa cidade. que é o rio, vocês já observam a água do rio, onde a passagem molhada é feita sobre ele, no leite do rio. Passar uma olhada do sítio Alto dos Mouras. Ali onde tem a chácara da minha amiga Simone Beto, no sítio Alto dos Mouras, da família Moura, em custódia no sertão de Pernambuco. Quero agradecer outra vez, a meu Deus, por ser forte em conhecimento e amizade. Porque, da vida a gente só leva amizade, não leva orgulho, não leva nada, nem bens materiais. Observe a passagem molhada. Quero deixar aqui um forte abraço para o canal Mói de Poesia, do poeta Isaías Moura, no sítio Mata Verde, em custódia no sertão de Pernambuco. Receba um forte abraço do canal Mando Amigo. Também um forte abraço para o meu amigo Janúncio de Custódia. Também receba um forte abraço do canal. que, pessoal, como você pode observar, é a continuidade da passagem molhada. Ali em cima é as serras. podem observar uma moto passando aqui, com um bom tráfego, com boas condições de passagem. Quero deixar aqui um forte abraço para o meu amigo Zezé Rezende, grande sanfonedo da cidade de custódia, no sítio Capim, na região do Quintimbo. Um forte abraço do canal Mando Amigo. Observe como foi um grande benefício aqui. Antes era um sacrifício. Era um sacrifício para atravessar aqui a a ponte para o outro lado. A ponte não, o rio, né? que não tinha passar molhada. Aqui dá acesso a várias chakras que tem ali na frente. Do meu amigo Mirim. Minha amiga Galega. Zé Tutu. Cruz dos Portões. Seu Geraldo. Várias chakras que tem benefícios sobre o acesso dessa passagem molhada. Meu amigo Evilácio. Também tem uma chakras ali em cima. Dega. Também tem o bar do meu amigo Domingos. Domingos do bar Alto do Moura. Ele também reside ali em cima nas as imediações. Pode observar um carro passando aqui passou sobre a ponte. Passar molhado. Aqui tem várias chakras ali em cima. Você pode observar que é um lugar habitado por várias chakras e várias pessoas. canal Mano Amigo sempre divulgando cultura coisas do sertão e do agreste. Aqui é uma linda chakras da minha amiga Nena Nena do restaurante. Quer até mandar um abraço para o restaurante de Nena lá próximo a rodoviária em custódia. Vocês observam aqui a a placa do bar bar Alto do Moura. Quer de Domingos da Fluminho do Moura Acontece no sítio alto do Moura. A chakra de Nena aqui é a chakra de Nena aqui é os cachos os vigias de Nena aqui eles são os vigias da chakra dela. Quer até mandar aqui um forte abraço para o irmão de Nena Jair a Zé dos Portões e toda a família de Nena do caldo Nena do restaurante. É lá próxima rodoviária o restaurante dela. Vende os melhores pratos da região caldo de mocotó cuscuz com bode e várias comidas típicas do sertão. Observe que é nas margens do rio que vem do distrito de Kitimbu passagem do alto do Moura quer outra vez mostrar vocês minha guerreira com o adesivo do canal Mano Amigo se inscrevam ativem o sino de notificação pessoal quando se inscreverem para receber novos vídeos para fortalecer o canal canal Mano Amigo divulgando cultura do sertão ao agreste e do agreste ao sertão aqui é a minha guerreira que me acompanha na minha filmagem guerreira do canal Mano Amigo é minha moto que faz minhas viagens quero deixar um forte abraço também aqui para o meu amigo Plínio Fabrício do canal Plínio Fabrício ele é um grande músico cantor organizador de eventos que valoriza muita cultura em custódia no sertão custódia fica localizado no Vale do Moixotó no sertão de Pernambuco água abençoada do rio esse ano houve muitas chuvas graças a Deus no sertão de Pernambuco em custódia inclusive essa semana está com uns 15 dias que não para de chover não para não para garoando e chovendo fina às vezes uma chuva mais grossa dura 15 dias vem nesse segmento de chuvas que até eu estava assistindo um especialista em meteorologia sobre as chuvas fortes no recife na capital de Pernambuco que as chuvas vão continuar até esse último dia do mês de junho nós estamos em hoje é 17 de junho de 2022 estamos em época junina aqui no sertão passagem do alto do Moura quero deixar também um forte abraço aqui para o meu amigo Laranja do Mercadinho do loteamento Mandacaru outros chamam loteamento Belchior Ferreira Nunes que era o ex-dono do terreno lá um forte abraço do canal mano um amigo também um forte abraço a Fernando Motos na vila da Coab em custódia no sertão na avenida vereador Joaquim Pereira na vila da Coab também há meus amigos Aldo, Agenou Teinha e a Elton na cidade de Solidão no Pajéu recebam um forte abraço do canal mano um amigo aqui pessoal vou seguindo sentido aqui a a PE 310 a a PE 310 vindo da rua vocês viram a esquerda e entra para o Sinto Alto do Moura quero deixar também aqui um forte abraço para o meu amigo Tiago Motos em custódia no sertão na avenida Germano de Souza Lima custódia Pernambuco recebam um forte abraço do canal mano amigo Tiago Motos quero deixar também um forte abraço para o meu amigo Zé Dizá e Nené que eles também tem uma chacra aqui no Sinto Alto do Moura aqui a passagem molhada terminou foi sentida aqui a a PE 310 que liga custódia a Iguaraci ali é a casa do meu amigo Antônio Pereira Antônio Pereira do meu amigo Bento pai do meu amigo Bento da família Rezende aqui pessoal você pode observar que é a PE 310 que liga custódia a Iguaraci ela foi feita inaugurada recentemente até o trecho a região de Quintimbu o carro passando aqui na maior tranquilidade observa ali várias chacras eu falei do meu amigo Antônio Pereira do meu amigo Bento quero deixar aqui um forte abraço também para o meu amigo e compadre Renilson minha comadre Tina esse bom forte abraço tá na mão no amigo o pessoal o sertão como é bonito quando está na época do inverno no verão também mas no inverno é muito mais bonito uma vaca na BR a moto passando trafegando na BR ali pessoal já é o acampamento alojamento da garagem que coloca os carros da firma que está fazendo a construção da PE 310 PE 310 era o sonho de várias pessoas quase de todo mundo todo mundo daqui da cidade de custódia era o sonho dessa PE a realização do asfalto que liga custódia a Iguaraci ficou uma maravilha grande desenvolvimento saiu da lama saiu da buraqueira economia de combustível para os transportadores de lotação veículo pesado moto e em geral meus parabéns a PE 310 é aqui pessoal entrando aqui aí vindo de custódia só é que girar à esquerda aí vai para o para o sítio alto do Moura até sítio para vender aqui com a placa vende-se vende-se um terreno 31 por 50 aqui vocês observem que é a entrada que vai para o alto do Moura vou divulgar aqui a placa do meu amigo que está vendendo este terreno vendo vende-se terreno 31 por 50 e o fone dele aqui é com certeza é 87 96 26 82 31 interessar um terreno está aqui à venda na entrada do sítio alto do Moura em custódia no sertão de Pernambuco e vou descendo para retornar a passar molhada quero deixar um forte abraço aqui para para o quilombo Buenos Aires em custódia no sertão de Pernambuco que é uma associação que fortalece os quilombolas de custódia e região parabéns aos coordenadores e as quilombolas socorro e sueli que também fazem parte da associação quilombolas em custódia no sertão de Pernambuco quer deixar também um forte abraço aqui para o canal Giovanni Pereira do meu amigo Giovanni Pereira no sítio Feliciano município de Sertanha receba um forte abraço do canal mano um amigo e também quero deixar um forte abraço a meu amigo Cícero e Mara da Maraná embalagem na travessa Helena Leixo vizinho à Prefeitura Municipal de Custódia receba um forte abraço do canal mano um amigo passem lá para conferir suas mercadorias e seus preços Maraná embalagens o sertão é muito bonito quando está na época do inverno muito bonito o sertão venha conhecer o sertão pessoal para desfrutarem de suas belezas a tranquilidade muitas coisas que tem para oferecer um lazer de tranquilidade vocês ficam à vontade sem aquela correria da cidade grande quero deixar aqui um forte abraço para o locutor meu amigo Ronaldo da Lesbão Elisermo Campos locutora a locutora Lidiane Melo da Rádio Custódia FM em custódia no sertão de Pernambuco receba um forte abraço do canal passagem do Alto do Moura aqui chama-se Alto do Moura pessoal porque tem uma família Moura que mora logo ali em cima do Alto aí foi colocado o nome Cito Alto do Moura Alto dos Mouras Família Moura é uma passagem molhada é uma coisa muito importante numa região porque ela dá acesso para o pessoal atravessar sempre é nos rios né de um rio cruzando um rio para o pessoal antes o pessoal ficava quando chovia ficava impedido de ir para suas casas suas residências seus terrenos porque o rio não dava passagem é forte esse rio aqui é forte é o rio que vem do Kitimbu acho que ele nasce naquela região do Pajéu lá e cruza para o Moxotó e deságua no açude do Denox quando o açude transborda ele vai desaguar no açude Poço da Cruz que é um açude grande também tem capacidade para 500 milhões de metros cúbicos d'água no açude Poço da Cruz quer deixar também aqui um forte abraço para meus amigos Ivan na Vila Mutirão em Custódia Pernambuco José Paulino meu amigo Bandoca no bairro Pindoba Nova recebam um forte abraço do canal Mano Amigo ó pessoal o canto dos pássaros vocês podem observar tem um pássaro cantando ali com cantado muito bonito não sei nem de certo que pássaro é esse agora é muito bonito o cantar dele que é no leito do rio do rio do distrito do município de Custódia também quero deixar um forte abraço a Luciano Valeriano Quintibu na região de Custódia recebam um forte abraço do canal boa tarde pessoal aqui cruzando aqui no rio ó pessoal eu vou fazer aqui dar um focar aqui na na água do rio pra vocês verem como era antes como era difícil a passagem das pessoas vou focar aqui na no rio observe como é são três boeiras que antes era era muita água não tinha como passar não escavacava várias catérias era ruim de passar abria aquelas aquelas erosões grandes para a gente passar antes agora com a passar molhada a coisa mudou de figura peço outra vez que vocês se inscrevam no meu canal dê o like compartilhe dê o joinha para fortalecer o canal canal mon amigo outra vez divulgando cultura e coisas do sertão o